Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora como vídeo extra do canal eu trago um novo trailer que a produtora liberou do The Witcher 3 que mostra o belo mundo que o jogador vai encontrar no game e sua enorme variedade. O objetivo do vídeo é transmitir a grandeza do jogo e olha, parece que eles conseguiram direitinho, viu? E você, tá mergulhado no universo de The Witcher 3? Confere aí o vídeo, até mais, valeu e tchau! Abertura Abertura Abertura